Um homem embriagado furou o bloqueio de segurança do Palácio do Jaburu na madrugada deste sábado. Ele dirigia um carro em velocidade acima do normal e só foi parado após os responsáveis pela segurança da área dispararem contra os pneus do carro. O Palácio do Jaburu é a residência oficial do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Antes de ser parado, o homem avançou com seu veículo na contramão, ultrapassando o bloqueio do Palácio do Jaburu sem autorização. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, a polícia foi acionada. Após retirarem o homem do veículo, verificou-se que ele estava visivelmente embriagado. A equipe o conduziu ao IML e à Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos de autuação. A equipe o conduziu ao IML e à Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos de autuação.